é o processo inicial aí descascando aí o coco babassu é uma mão de obra terrível tem que ter a prática né é tem que ter a prática o machado e o pau para destraçar o coco e tirar a amêndoa né aí a casca dele galera dá para fazer carvão usa do jeito que tá nem precisa o tipo queima ele do jeito que tá já vai fazendo fogo já é faz o fogo e aí bota ele dentro de um tonel fica um carvão bom né fica um carvão bom e aqui olha aí galera dá um trabalho esse processo aqui é tá filando o babassu né já foi torrado é isso aí é é isso aí galera estamos aqui no Maranhão olha só o que eu encontrei aqui ó estão filando aqui o coco babassu para extrair o azeite né aham o azeite muito bom aí que a gente usa na alimentação para fazer uma excelente fritura esse aqui é o babassu né esse aqui ainda tem que descascar quebrar quebrar é quebrado né quebra esse aqui aí extrai essas amêndoas aqui ó aí ela já tá esse processo aqui ele já tá torrado né é e aqui pila para extrair o óleo o óleo já vai sair daí é é daí tinha que ser botado na panela ali vai puxar ele de novo daí ó daí o chão vem pra cá daqui é que vai torrar uau aqui é o processo para torrar né essa panela aí é o que? alumínio? é olha aí galera só no Maranhão que a gente encontra essa cultura aqui ó aí vem passando de família para família né daí é isso geração em geração geração em geração e ali é forno de farinha hein é da farinha depois eu vou filmar o forno da farinha aí galera mostrando para vocês só o processo aqui do babassu passa quanto tempo aí torrando? demora demora? demora o que mais? duas horas de tempo ou mais? meia hora já torna meia hora já torna para conhecer o forno que a gente vai dar é isso aí galera é isso aí galera que madeira é esse pilão aí? é piqui piqui? é olha mano ele vai vender aquele bacuri ali ó olha mano ele vai vender aquele bacuri ali ó passa por um processo tudo aí né é açaí e o ói né tudo é um processo né ainda é baratinho o litro ainda vocês vendem a 25 reais 25 reais o litro e é uma coisa natural né é é não porque não sabe o trabalho que dá é por isso que eles falam é é a é a é é e é a e eu e eu 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 Passando aqui o babassu moído, no moinho aí para extrair o sumo, depois ainda vai ferver de novo, né? Se fizer, bota o leite, tiro o azeite, azeite, bota na outra panela, bota o leite para poder apurar. É isso aí, o processo do babassu. É, aqui ele já está torrado e pilado, agora extraiu esse sumo aqui, que ainda vai para o fogo. E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí galera, aqui é ele cru, foi só descascado, né? Quebrado o coco, né? Foi. E tiraram ele, isso aqui pode ser consumido, não faz mal nenhum. E aqui ele está, o que foi ralado aqui? É, pilado sem estar torrado. Ó, aqui foi pilado para extrair o leite, né? Para o leite ser extraído. Então é um processo todo, depois daquele processo dele ser pilado, para extrair o óleo e depois vai misturar com o leite, não é isso? É Mas tem uma técnica aí que não pode revelar muito não, mas é basicamente isso aí, ó. Óleo do babassu ou azeite, como você preferir falar. É azeite, né? É azeite. É azeite, né? É o azeite do babassu, galera. É azeite. É extra virgem, né? Esse aqui é o extra virgem, né? Esse é o puro. Não tem química nenhuma, é tudo do babassu mesmo e é coisa, tudo natural aí que a natureza nos deixou e Deus deu a sabedoria aí para as pessoas saber extrair, beleza? Então é isso aí. É uriguinho, dá uma panela uriguinho, dá uma panela uriguinho, daqui é muito. Uriguão, tá pra lá. Uriguão, né? ali é bacana assim, fica uma facinha vem pro outro o que dá aqui ó esse daqui tá puro, não tem água nem nada só o óleo puro aí ó tem o óleo puro só de torrar já dá esse óleo é isso aí galera ó tá secando aqui fica mais limpo depois aqui já tá torrado ele já saiu do forno ali ó tá torrado aqui já pra esfriar pra apilar e aqui é ele normal tá sendo torrado, limite de torramento aí e se comer ele sem torrar sem nada passa no álcool sai o leite sai o leite a gente quebra ele pra fazer o leite pra botar em comida extrai também o leite né a gente bota em comida, bota em peixe bota em carne de caça assim o leite estilo aquele sococo né que vende né é é isso aí bota em bolo bota em peixe olha pai pega pro senhor tchau 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 tchau